Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mais um vídeo chegando no canal. Gente, olha quem resolveu participar aqui junto com a vovó, é a Maria Luísa, a Maluzinha, gente. Tava ali no carrinho chorando e aí a vovó foi lá pegar ela pra dar um abracinho, cuidar de ela um pouquinho. Gente, releva o barulho do fundo. Gente, hoje quarta-feira, por aqui já tá quase tudo em ordem. Já deu entrada naquele fogão, já laveu uma louça, falta guardar, gente, tá tudo limpinho e vou limpar o chão. E depois eu mostro aí tudo arrumadinho pra vocês. Mas bora lá começar essa quarta-feira aí com ânimo, coragem e fé, né, gente, determinação. E é isso, e aqueles que estão desanimados aí, gente, levando aqui, vamos dar um up aí na sua casa, vamos cuidar da sua casa. E é isso, gente. Gente, já fiz um pré-pum aqui no meu cabelo e daqui a pouquinho vou lá tomar um banho e já lavar esse cabelo aqui, soltar esses madeixas e mostrar pra vocês aí o resultado aí desse pré-pum. E depois eu vou fazer uma hidratação também no meu cabelo hoje. E, gente, vamos gravando aí no decorrer do dia. Olha, gente, que princesa mais linda. Vê se não é linda essa princesa de vovó. É muito linda, gente. É sim. Gente, tadinha, ontem ela tomou vacina. Três vacina. Na perninha aqui. Tava até meia febril, tadinha. Mas graças a Deus hoje ela tá melhor. E ela é tão boazinha, gente, quando ela chora mesmo porque tá com dorzinha. É isso. Ela tá meia febril ainda, sinto que ela tá quentinha. Hoje aqui, gente, tá um dia lindo, maravilhoso lá fora. Mas dentro de casa é gelado, gente. É um frio. Eu tava até de blusinha curta. E depois eu tive que colocar essa blusa aqui porque eu não tava aguentando de frio. E aí a gente mexendo com água, quando mexer com água vai melhorando, né? Mas eu fiquei com frio que eu tive que colocar essa blusinha. Dentro de casa tá um gelo. Mas lá fora tá gostoso, tá uma delícia. Tá um dia lindo. E é isso, gente. Há dias que eu não gravo vídeo, né? Gravei vídeo, nem sei quando. Última postagem aí. E hoje, quarta-feira, eu levantei aqui e resolvi gravar, gente. Já dei um trato aqui na cozinha. Já tá tudo ok. E é isso aí. Gente, olha essa galutinha de vovó aqui. Que nem no celular, ó. Minha filha. Cadê a minha princesa? Cadê a princesa da vovó? Cadê? É isso aí, gente. Daqui a pouco eu volto gravando mais vídeo aí. Até. Pessoal, já temos louça guardada. Olha. Tudo guardadinho a louça, gente. Que eu tô gostando de vocês. Olha a pia. Aqui vem a pia de manhã cedo toda limpinha. Fogãozinho limpinho. Já temos ali um arroz pronto. E é isso, gente. E eu estou aqui, canetinha, que está nervosa. Eu coloquei lá no meu carrinho pra guardar a louça, gente. Mas ficou nervosa. E depois... É, fiquei nervosa. Meu avô, tem que me pegar de novo. É. E essa menininha que gosta de um colo? Não gosta de um colo. Eu amo o palinho de vovó. Eu amo o palinho de vovó. Tá papo, gente. Tá papo. Que isso, gente. Não vou vovó lobo, não, né, gente? Nossa. Mas é isso, gente. Depois eu volto aí, ó. Mais coisas adiantadas aí nessa quarta-feira. Gente, voltando aqui, ó. Tudo limpinho. Graças a Deus. Já passei um pano aqui nesse chão. E é isso, gente. E aí, agora daqui a pouquinho, nós vamos sujar tudo de novo. Vamos fazer almoço, vamos almoço. Mas é muito gostoso você começar o almoço com essa aqui. Essa cozinha plim, né, gente? Limpi. Já temos arroz pronto. Já coloquei o feijão pra descongelar ali o micro-ondas. E olha isso aqui, gente. Que gratidão. Gratidão. E agora eu vou lá lavar esse cabelito aqui. E depois eu venho mostrando pra vocês. Até já. Pessoal, voltando aqui, ó. Já lavei o cabelo. Já tá bem soltinho, gente. Fiz uma hidratação. Aí, essa hidratação que eu fiz, eu fiz lá no banheiro mesmo. E fiquei dez minutinhos lá com a hidratação no cabelo. Nem isso, gente. Porque meu cabelo, pra vocês virem aí, tive uma queda, né? E aí, então, eu faço assim uma hidratação mais rápida. Não deixo assim muito tempo pra não prejudicar ainda o meu cabelo aí, né? Aí, eu fiz, gente. E aí, eu vou tá mostrando como que tá atrás do meu cabelo, né? Gente, eu não vejo a hora desse cabelo crescer. Depois eu vou mostrar ele seco aqui também. Hoje eu vou sair, gente. Talvez eu gravo um pouco. Levando vocês junto comigo. Na tardezinha eu vou sair. E quem sabe eu gravo aí. Mas, gente, ó, é. Tá gostoso, hein? Fiz hidratação aí com o meu creme, né? O creme que eu tenho aí a máscara. E coloquei, acrescentei a glicerina. E acrescentei também o açúcar, gente. O açúcar, ele deixa o cabelo brilhoso e macio, né? É isso aí, ó. Agora, gente, eu vou almoçar. Já fiz almoço. Vou almoçar agora. E depois eu volto aí pra mais vídeo aí pra vocês, tá? Até lá, gente. Pessoal, voltando aqui, já almocei. Graças a Deus. E já dei um trato ali na pia novamente, gente, ó. Eu dei um trato ali. Já lavei uma loucinha ali. Já deixei ali no cantinho pra guardar depois, gente. E aqui o fogão já tá limpo também. Isso aqui. Tem uma netinha ali que tá dormindo. Já tá quase acordando. Minha filha foi levar a minha outra netinha, a Gabi, na escola, né? Deixou a nenenzinha comigo. Hoje é isso. Gente, que delícia, né? Cozinha limpinha. É outro nível, né? Não tem preço, né, gente? Tudo arrumadinho. Tá escutando o chorinho da neném? Vou ali colocar a chupetinha nela. E aí, gente, conforme for, eu vou gravando aí. Depois eu volto aí. Tá bom? Gente, estou aqui no shopping. A gente vai entrar na van. E quero compartilhar com vocês, gente. Só que vocês estão aqui. Estamos aqui já andando. Vários lugares bonitos aqui, gente. Encantador. E é isso. Bora me acompanhar aí. Gente, vou virar a câmera aí. Eu já estou mostrando pra vocês. Acompanhe tudo aí que eu vou mostrar, gente. Vou tentar disfarçar o máximo que eu tenho vergonha de fazer vídeo aqui no shopping. E aí, o que eu puder filmar aí, eu vou filmar aí e mostrar pra vocês aí o nosso passeio. É isso. Bora acompanhar aí, gente. Gente, roça, patinhas, calçados. Agora, cinco calçados e tênis. Ó, um tênis mais lindo do que o outro. Muito bonito, né? Temos escarpão. Olha, 119 escarpão. E aí, gente, eu vou ficar lá. Gente, coisinhas lindas. Olha. E aí, gente, as taças estão na promoção, que é 17,99 a taça. Ai, que lindo. Que coisa bonita, gente. Ó. Ó. Ó, gente, que bonito. Que coisa bonita, né, gente? 90, esses copos. Nossa, esses copos bonitos, gente. Olha, ó. Muito bonito, né? Vamos ver esses copos aqui? 24,99. Muito bonito também, gente. Olha que lindo esse copo. A minha amiga tem dele. Nossa, lindo demais. E os preços estão bons, viu? Bem acessível. Esse aqui tá 34. Gente, quem gosta de uma suqueira, hein? Quem acha lindo uma suqueira? Eu acho lindo uma suqueira, gente. Olha aqui. 179, gente. Uma suqueira, mas é muito bonito. Essa aqui é outro preço, 299. Aí a suqueira. Gente, outra coisa que eu já quero ter um desse cacho lindo, gente. Olha esse aqui. 99 reais, mas é bonito, né? Olha. Chaleira, gente. Quem aí acha bonito? Muito bonito. Olha a vermelha, gente. Que linda. Olha essa. Que linda, gente. Minha cara, né? Isso aqui é a minha cara. Muito bonito. Olha essa lixeira que linda. 199. Essa lixeira, mas é muito bonita, né, gente? Muito linda. Olha. Chique, né? Essa pequenininha aqui tá 79, 80 reais. Desculpa. Desculpa. Olha, gente, que bonito. Uhum. Uhum. Gente, olha a vozinha que eu acho bonita. Essa aqui também é o que eu pedi. Eu tenho dessa aqui redonda. Deixa eu ver se vocês já viram aqui. Tá aqui redonda. Uhum. Olha as coisas legais. Olha as garrafinhas. Olha as garrafinhas. Que bonito. As garrafinhas. Gente, olha esses garrafinhas. São boas, gente. Muito bonito, né? Gente, outro kit Mop. Bonito também, ó. 199. Esse aqui tá mais em conta de 119, né? Olha. Olha pra vocês verem. Esse, 199. Gente, olha que coisa linda, gente. Muito bonito, né? Olha que coisa linda, gente. 49,99. Parte de sabonete, né? Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, gente. Hum, achei lindo. Muito bonito. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Vale. Vamos lá. Gente, quero mostrar pra vocês a enxovar o lençol, gente. O de cama de casal Pim, 79,99, gente. Vai ser um mais bonito que o outro. A filha está na promoção, ó. 129, ó. 259 por 129 à vista, 95. Ou 5 vezes de 25 e 99, gente. Ó, bonito também, né? Vamos ver só o avulso ali também, ó. Só o avulso. Muito bonito, gente. Esse aqui tá 39, 40 reais, né? Bonito esse lençol também, viu? Ó, gente, que bonito. Olha, vou mostrar só por cima. O esporte tá gravando. Gente, ó, isso aqui de elástico. Pessoal de elástico. Casal, né? 70 reais. 69,99. Gente, bonito também, né? Tem assim também de rolinho, gente, ó. 49,99. Pessoal de casal. Esse daqui. Queen. Slim. Muito bonito o tecido, gente, ó. Muito bonito, né? Temos assim, ó. Um mais bonito que o outro, gente. Ó, temos branco ali também. Protetor de travesseiro. Jogo de cama. Ó, gente, mais bonito. 129 essa aqui. Vem três peças. Um preço bom também, ó. Partinho infantil, ó. Bem bonito, parte infantil também. Bem montada. Olá, meus amores. Já cheguei em casa. E aí, gente, andei lá, não gravei muito, né? Porque achei que... Aquele é receosa gravar. Estou no começo aí de gravar em público. Então, eu gravei pouco lá pra vocês verem. Mas eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso passeio. E eu fiz uma cumprinha pequenininha, gente. Porque eu fui mais passear mesmo, né? Minha cunhada chamou nós pra ir junto. E aí, foi minha cunhada também. Mas eu comprei duas toalhas de banho. Eu vou estar mostrando aí pra vocês. Comprei essas duas toalhas aqui, ó. Uma pra mim e uma pro meu esposo. E eu paguei, gente, essas toalhas, R$19,99. Em cada. E achei que ela é boa. E é boa, né? Toalha nunca é demais, né, gente? Aí eu vi lá pra minha... Resolvi trazer essa toalha aqui, gente. Ó, eu gostei muito. É isso, gente. Agora eu vou virar aí pra mim finalizar o vídeo aí pra vocês. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comente, gente. Se inscreva no meu canal, quem ainda não se inscreveu. Bora aí pra fazer parte dessa família aí. Tá sendo feliz aí com vocês. E é isso. Ó, um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!